Não chama seu titio, não chame seu colega, não conte para ninguém que estamos ao vivo transmitindo fúria rumo ao playoff do Major. Não conte para ninguém, é perigoso, é proibido, não fala, não fala, finge que não existe. Entropique 4, fúria 3, e contando, e subindo. Não conta, não conta, não conta, não conta para ninguém. Se a sua mamãezinha souber que você está assistindo, é muito perigoso, não vai ter mais waferzinho de chocolate. Mamãe, mamãe, cadê meu descal? Robert Silva se tornando membro do Aggressive Club e Aki Sova, 14 meses. O sorteio de sub é gigantesco, com um PC para você, fidelizado no Aggressive Club, Skins Black Story, Pad Hazy, Boné GG, uniforme do plano, apesar de estar